Chegou o dia de colocar a perfeição sobre minha pele. Uhum! Vim no estúdio de tatuagem de Marlon, que é o tatuador aqui da cidade. Lembrando que eu moro no alto da favela, né. Olha a distância, né. Aí eu lá em cima, lá em cima, meus prédios, olha, gente. Aí esse aí é Marlon, maravilhoso, fazendo arte, né. Aí eu coloco o decalco aqui no peito. Eu ia colocar no antebraço, só que eu não vou colocar mais. A arte ali, ó, finalizada. Meu Deus, ele tá preparando ali as tintas, né. Nossa, vai ficar perfeito. Essa árvore começa a ficar nu. Uhum! Olha meu corpinho magrelo. Para! A arte foi eu que montei, baseada na cabeça do tótem do perfume. Tá ok. Agora ele vai colar o decalco, passam isso aí que vocês estão vendo. Rapa. Eu não tenho nada, mas tá rapando. Aí vai lá e cola o decalco, coloca uma porra verde. Quando colocou isso em mim, gente, eu já senti, sabe? A energia fluindo no ar. Uhum! Olha que perfeição! Mano, vai ficar incrível. Vocês não têm noção. Dá pra poder fazer aquela outra aqui mesmo, olha? Vai! Aquela outra. Eu também consigo, olha, entendeu? Chegou a hora de sentir a dor. De sentir a agulha entrar. Uhum! No começo, não dói muito, não. Agora, quando tá finalizando... Aí, amor, a dor é gigante. A carinha de marro rindo, ó. Sabendo que eu vou sentir dor. Tá vendo? Uhum! Na parte onde eu tinha osso, foi tranquilo. Porque eu só batia no osso, né. Agora, não que eu tinha essa carne ali, essa gordurinha no meu peito magrelo. Aí, é na hora que a dor gritava. Violenta. Que perfeição. Quando finaliza, né, colore ali por cima da pele já machucada. Amor, foi na hora que minha alma saiu do corpo. E eu não sei se até agora ela voltou. Tá? Eu tô aqui presente de carcaça gravando esse vídeo. Ai, olha que linda! Paramos pra tomar um café e ele fumar. E ele foi fumar. Aqui, ele já colocou o plásticozinho pra proteger. Eu já vou mostrar pra vocês ela finalizada. É um salve, Marlon. Não estou acreditando que esse momento realmente aconteceu. Muito obrigado, Marlon. Maravilhoso, gente. Já é a terceira, segunda, sei lá, que eu faço com ele. Lembrando que a tatuagem foi inspirada no novo perfume dela, tá bom? Olha esse conceito, meu Deus! Portos, Manly Martins. Olha minha mãe. Eu fiz uma égua. Ô, André, você tá com um cobrinho de cabeça, André? Ô, eu não vou falar nada com você, não. Tá? Isso não é de Deus, não, Beté. Pode ser ver o que você tá arrumando, André? Fazer tatuagem, André? O nó ficou horroroso. Horroroso. Olha o que você fez no seu corpo, André. Quer saber de papo, não, tá, André? Quer saber de papo, não. Você tá contando mentira pra mim, tá cagar? Tá com dinheiro sobrando pra fazer tatuagem? Então você pode me ajudar com a minha sonha, tá? Mãe, é que o pai de sonha não tem mentira não, tá? Caça a Melania na China. Melania. Não sei se Melania é 4E. Desenhar 4E no corpo. Sai foda.